Você não tem um problema, você é casada? Não é casada? Mas se fosse, se você pegasse seu marido fazendo besteira, você continuaria com ele ou trocaria? Porque o outro seu marido seria pior do que o primeiro. Mas já tinha muitos indícios de que esse não seria mais do fiel. Você tem que manter a Dilma? Tem que manter a Dilma? Tem dois impeachments em dois anos. 30, 50, qual o problema? O país não aguenta, não é troca de presidente, não aguenta e é corrupção.